Música Como é que eu podia mais jogar por você? Melhor nem pensar e tentar entender Já tá decidido, seu pai vai saber Vou ligar pra ele nem me ver errado E vou dizer que tô apaixonado O casamento tem que ser marcado Alô patrão, sua filha vai casar com seu filho Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão, sua filha vai casar com seu filho Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Só não falei, eu vou mandar me ver Eu sei, meu pai Música Como é que eu fui me apaixonar por você? Melhor nem pensar e tentar entender Já tá decidido, seu pai vai saber Vou ligar pra ele nem me ver errado E vou dizer que tô apaixonado O casamento tem que ser marcado Alô patrão, sua filha vai casar com seu filho Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Eu tô mal no mal de você e eu E você não passou me fazer Sem mim o que quiser eu posso Ela bater o dedo no meu corpo Ela não vale o real, mas eu adoro É meu filho, que está aí É a Bahia ao vivo pra você, papá Vou te dar a cena pra cá, meu irmão Fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, eu não me pergunto enquanto ir Se me esquece, soube, se te ver de longe Vira cada vídeo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá do fundo Se você ou não, consigo me dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar, vou me perder Se te perdoar Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer Sem mim o que quiser eu posso Ela bater o dedo no meu corpo Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer Sem mim o que quiser eu posso Sem mim o que quiser eu posso Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer Sem mim o que quiser eu posso Se ela bater o dedo no meu corpo Ela não valeu real, mas eu adoro Mas é minha galerinha massa de casa e Serra, papá Minha terra abençoada, pai Vamos ao peito de Paris